Seu Madruga, Sapateiro Tá passando mal, pai? Não! Como assim? Não entendi. Tá trabalhando? Aliás, eu nunca pensei que você soubesse o ofício de sapateiro. Mas é errando que se apelha. Você engole as ginhas? Acha que eu sou... Por que acha que eu perguntei? Simplesmente coloco na... Ah, mas você não engole. Claro que não. Dá zero pra ele. Que que você tem? Chicoinha. Você quer me fazer um grande favor? Sim. Chá-me daqui! Não, André. Chá-me daqui! Chá-me daqui! Como faz o sapato? Que madruga? Tá trabalhando como sapateiro? Não, estou jogando beisebol. Mas isso é sério mesmo? O que você tem tesouro? Não precisarei me responder Mas algum dia ele vai ver só Não se misture com essa talha Não tem ninguém Você sabia que lá na rua tem um púper Que dizem que é muito graçado Sim E por que você não vai lá pra ver? Porque o senhor tem mau gosto Principalmente quando fica sugerindo os púperes E um deles foi o palmoninha E o palmoninha é ruim Pra caralho Chega Tá vendo por que vem um e te fode Hum Quer me fazer um favor? Vai ver se a púdula botou um ovo Sim Mas vê se consegue contato com o tecladinho Sim Se favor, eu só pediu pra fazer É pra você ir ver se a púdula botou um ovo Sim E eu não demoro Ao contrário, demore bastante Por quê? Porque a mim me agrada um bocado que você demore bastante Tá bom, mas eu te rir Quer dizer que agora o senhor é sapateiro? Mais ou menos Eu acabei de me lembrar que eu tenho um par de sapatos velhos É a coelha dos pés O que te importa? Não se misture com essa talha Se estalha talha Sim Tem o que? A púdula pôs um ovo E cadê o ovo que ela pôs? Tá aqui, ó A púdula botou o ovo mesmo É que a senhora do 24 tem duas linhas Uma é fofa e a outra é uma púdula Não demoro Vê se não vai comer o meu ovo Eu vou deixar ele aqui Eu não demoro Escuta, Kiko Nunca te deram uma boa martelada em segundos de manhã Espera aí, deixa eu me lembrar direito A que este aqui me deu foi numa quarta Aquela que o Chavis me deu foi no sábado e ano de tarde E a que eu dei em mim mesmo foi numa sexta O que é hoje? Segunda e é de manhã Sim Sim, o que? Posso comer o ovo E quem te deu permissão de comer o ovo? Linha A linha te deu permissão de comer o ovo Sim Quer dizer que amanhã de manhã eu vou até a praça Comer Eu também Olha a chave Eu vou chegar Minha mãe mandou perguntar se o senhor pode consertar esses sapatos Claro que posso consertar Vou esperar aqui até que acabe Caralho Ficou besta Olha aqui ó O que foi tesouro? Viu contesta, não briga comigo Não Mas um ovo Como assim, não entendi Sis, filho meu O senhor podia me explicar o que está acontecendo? O Chaves foi quem trouxe o ovo, né? Aí depois o Chaves foi falar com a linha pra ver se ela deixava ele comer o ovo Você foi perguntar pra linha se ela deixava você comer o ovo? Sis É, vai se fuder, tá ligado? Co-quix Venha cá e não se misture com essa talha Talha, talha Nossa, o que? Me fudi Seu Madruga, me empresta o martelo Pra quê? Pra bater no Kiko Formidável Linha O que que quer bater no Kiko com o martelo? Porque ele quebra o ovo que eu ia comer Não há nada mais feio do que a graça Você já viu quantas vezes eu já peguei da dona Florinda? E um monte Quantas vezes você me viu? Bater na dona Florinda Mas lembre-se bem de uma coisa A gança nunca é trouxa Fode Alma e é Prende Entendeu? Tá, eu volto já Pro caso de você não ter entendido muito bem Chas Cis Que isso? Bolinhas de cocô Se eu não te bato porque é Como eu disse o seu pai? A gança nunca é trouxa Fode Alma e Prende Então você já sabia? Uhul E o chão que você fez seu tonto? Foi sem Kenner Kenner Olha o que aconteceu Eu fui chas Na cabeça do barril de estampado Quê? Isso me escapuliu Por que em vez de ficar aí não me ajuda a levantar? Porque nós temos guindaste Não Tinha que ser o chas Sempre que eu chego na vila você me recebe com pancadas Mas um dia eu Te mato Não A gança nunca é trouxa Fode Alma e é Prende Não pode, não pode chas O seu Madruga está em casa? NÃO Obrigado Ah alto Gordo Quê? Muito bom dia Veja Já tenho trabalho Estou vendo que está trabalhando como sapateiro Não, está jogando beisebol Não faça barriga, senhor caso Quê? Não faça caso, senhor barriga Tu não quer que eu troque as solas dos seus patos? Não E quanto pagou? 5 reais Caralho Pois eu troco as solas Mais uma semana que eu os ganhei Como poderia gastar as solas em uma semana? O seu peso deve gastar bem rápido O que aconteceu? Criança Não me espantem o freguês Socorro Já lhe disse que não vou consertar os meus sapatos Pois devia, não vai consertar esse sapato, teu baita buraco Salou Quanto quer apostar? Quanto quiser Vamos ver Cadê o buraco? Aqui, onde o senhor enfia o pé Onde o senhor enfia o pé Pequinhado Liga, papajinho Chame daqui, meu Chame daqui Chame daqui Então agora não, o senhor está trabalhando com o sapateiro Não, estou jogando beisebol Mas então, vamos trocar essa barriga, senhor Sola? Eu quero que me pague o aluguel Se não me pagaram o aluguel, agora mesmo, agora mesmo, despejo da casa A dança nunca é trouxa Fode Alba e prende Poderia trocar as solas dos meus sapatos? Faça isso enquanto eu cobro os outros inquilinos Fique à vontade O senhor barriga não me perguntou quanto eu vou cobrar pra consertar os sapatos dele? Tá Toma conta da sapataria, hein? Tá E toma conta do... É a barriga do seu sapato Posso saber o que está fazendo, Charles? O senhor Madruga falou pra eu não tirar os olhos de cima dos sapatos Quis dizer que você os vigiasse muito bem Estava falando por metáfora Não sabe o que quer dizer metáfora? Resposa do semáforo Toda metáfora Que milagre aparecer por aqui Vim lhe trazer este sapato? Ah, o senhor não precisava se incomodar Mas não gostaria de entrar e tomar uma xícara de... PINHOS Não seria muito incômodo? O senhor barriga vai me pagar 70 milhões, é Tá que primeiro vou terminar este aqui Este aqui já tá pronto Com certo, rapidinho Matizinho Vamos ser sério, eu vou tratar as flores que eu trouxe pra dona Florinda Eu não tô entendendo nada Mas já vou explicar E toma essa porcaria de sapato Seu Madruga vai continuar trabalhando como sapateiro E as coisas que vão acontecer A gente conta um dia desses nessa mesma hora Nesse mesmo canal Isso, 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 isso Tchau, tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri